Santana do Livramento no Rio Grande do Sul Grenal entre amigos do trabalho O Ney recebeu, ajeitou e chutou E que chute rapaz, no ângulo Pegando na veia e estufando a rede Os peladeiros que estão vendo o gol do Ney Sabem direitinho qual é a sensação Que um chute desses dá Ney, do Inter no Grenal de Santana do Livramento É o primeiro bala cheia de julho O vencedor em junho foi o Ricardo Dois dribles e um chute Sem deixar a bola cair Eu dei o chapéu, não matei na coxa Aí o outro veio, deu o chapéu E vi a área limpa, chutei no gol E fiz um golaço E fez a festa dos amigos em Acopiara, no Ceará Agora, protejam as canelas Que o Bola Murcha de junho chegou Wendel De onde vem um homem capaz de perder um gol assim? Vem de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Onde o Wendel tem boa fama, acredito? No jogo passado ele fez cinco gols Não vou nem contar que a Ellen é a namorada do Wendel Nada a ver Aproveita que a hora é sua, garoto O telefone toca toda hora Já dei até entrevista na rádio É dura a vida de um Bola Murcha Olha isso Wanderlei chuta e Erivan defende fácil Opa, peraí Oi Erivan O que é isso? Soltou, quer ajuda? Tá tudo bem? É um gosto? Vai pro Bola Murcha, Erivan Claro que vai Um gol como nunca se viu Um frango esquizofrênico Erivan é o primeiro Bola Murcha de julho Erivan